Minhas lindas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre shampoo e condicionador. O que acontece? São várias marcas. A gente entra num lojão que nem nós temos esse no centro de Petrópolis, a gente fica perdida. São muitas marcas, vários preços. E quando a gente chega perto de uma vendedora e pergunta qual a gente deve usar, elas sempre puxam sardinha para a representação delas, porque elas ganham porcentagem. Então esse não é o melhor caminho. E sem falar que hoje em dia a gente não pode gastar dinheiro à toa. As coisas estão muito caras e a gente tem que sair de casa com aquela ideia do que vai comprar. Porque as fábricas, elas colocam muitas propagandas chamativas, com artistas bonitos, segurando aquela embalagem maravilhosa e a gente adora aquele artista, e fala assim, não, eu vou comprar aquele porque ele está falando que é bom. Ou então a gente chega numa loja e vê uma embalagem bonita, a gente olha aquela embalagem, ah, eu vou comprar essa, olha que lindo, mas nem sempre que está dentro é tão bom assim. Então eu vou falar e vou dar dicas de tipo de shampoo e condicionador. Existem vários tipos de shampoo. Shampoo com sal, shampoo sem sal, shampoo com sulfato, antirresíduo e neutro. Nossa, e agora? Agora confundiu a cabeça de todo mundo, porque quem não tem conhecimento e ninguém é obrigado a entender, por isso que eu estou aqui para ajudar, para vocês não gastarem dinheiro à toa, é, a gente fica sem saber. A gente escuta dizer que quando a gente faz uma progressiva, a gente tem que usar um shampoo sem sal. Por quê? A gente fala assim, ah, eu vou usar um shampoo sem sal porque o shampoo com sal tira a progressiva, ela vai saindo. Gente, a progressiva só sai cortando. E saiu um outro vídeo que eu vou gravar sobre escova progressiva. A escova progressiva, ela só sai cortando. O que o shampoo com sal faz no nosso cabelo é o seguinte, as escovas progressivas, elas vêm muito hidratantes, com muito óleo, né? Então o cabelo fica até mais oleoso. Aí no que eu uso um shampoo com sal, ele vai tirando essa parte, essa parte toda do óleo, do creme da progressiva. Então o cabelo vai ficando uma palha. Aí fica aquele cabelo esticado igual palha. E não é isso que a gente quer. Então, e outra coisa muito importante, não existe shampoo sem sal. Não existe. Quando eles falam shampoo sem sal, é que tem pouco sal. Mas todos eles têm porque a função do sal é tirar a sujeira. É isso, é tirar a sujeira do cabelo. O sal faz essa, tem essa finalidade. Mas aí eles colocam menos sal. Então, vocês já sabem qual é a diferença do shampoo sem sal pro sal. Outra coisa, sulfato. Eu não sei se vocês já escutaram dizer que tem shampoo que tem sulfato. Agora, o que que é sulfato? Sulfato é lariu. Lariu que tem sabonete. Lariu que tem outros produtos. Que faz fazer espuma. Que dá espuma no shampoo. O shampoo fica com aquela espuma. Que a função dele é o quê? É tirar o acúmulo do shampoo, do creme, outros produtos. Isso é importante? É, é muito importante. Porque se a gente não usar um shampoo à base de sulfato, o que que acontece? O cabelo vai ficando pesado. Vai lavando, vai lavando, vai lavando com outras coisas. Que não seja um shampoo que tenha sulfato. O cabelo não vai tirando aquele excesso de produtos. Então, ele é importante? É. Depois, no finalzinho, eu vou explicar como deve fazer então pra equilibrar isso. Ah, outra coisa. O shampoo que não tem sulfato não arde os olhos. Vocês já viram que o shampoo de criança, que eles fazem da propaganda na televisão, o shampoo neutro, infantil, não arde os olhos porque não tem sulfato. Porque o cabelinho da criança não precisa tirar resíduo nenhum. É um cabelinho com pH leve, suave, não usa outra química, não usa nada. Então, não tem necessidade de usar um shampoo que tenha sulfato. Então, na ausência do sulfato, ele não arde os olhos. É um shampoo neutro. E tem também o shampoo anti-resíduos, que eu aconselho vocês nunca a usarem em casa. Porque a função do shampoo anti-resíduos é o quê? É tirar tudo, é abrir a cutícula. Eu uso anti-dia química. Por quê? Eu quero limpar aquele cabelo, eu quero abrir a cutícula. Para quê? Para a progressiva entrar lá dentro e o selar. Então, eu tenho esse cuidado. Todos os profissionais fazem isso. Abre a cutícula para o produto entrar, eu selo, eu guardo ele dentro, alinho ele e eu coloco do jeito que eu quero. Do jeito que o produto manda fazer. Da progressiva, no caso. O reflexo também. Então, é uma limpeza profunda. Então, não usem shampoo anti-resíduos em casa. Porque se você faz uma hidratação, você faz uma cauterização e usa um shampoo anti-resíduos, vai arrancar tudo. Vai abrir cutícula e vai ficar a porta aberta. Vai saindo todos os minerais, tudo de bom no cabelo. Não é bom. Então, aconselho eu não fazer. Então, às vezes vocês podem pensar assim, meu Deus, Eliane, então o que eu vou fazer? Vocês já escutaram falar assim, ai, o meu cabelo costuma com shampoo. A gente sempre escuta falar isso. E eu escutei muito tempo antes de eu ter o conhecimento. Sabe o que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz a progressiva. Então, meu cabelo fica mais para oleoso, quatro dedos depois da raiz. As pontas não chegam, olha até aqui. Então, as pontas são mais para ressecado. Isso é fruto. Então, meu cabelo está oleoso, então eu vou usar um shampoo para cabelo oleoso. Que geralmente, não é um sempre, mas a maioria do shampoo que é para cabelo oleoso, ele é transparente. E o que é cremoso, assim, branco, é para cabelo normal a seco. As vezes tu olha assim e fala assim, por que o shampoo é transparente e outro? Geralmente, o shampoo transparente é para cabelo oleoso. E o que é assim, leitoso, é para cabelo normal a seco. Então, tá, eu começo a usar aquele shampoo para cabelo oleoso e fico usando. E fico usando. O que acontece? Não é que o cabelo acostumou. É que ele fez o que ele era para fazer. Ele neutralizou aquele óleo na raiz. E aí, ressecou mais ainda as pontas. O ideal, eu aconselho as minhas clientes, é fazer o seguinte. É ter uma linha profissional do salão, por exemplo. Uma linha que eu adoro, tá? É a Neto. Olha. A Neto. Ela é uma linha maravilhosa. Ela é profissional. Ela hidrata o cabelo. Nossa, só tenho elogios nessa linha. É uma linha que eu uso aqui, tanto para as clientes e também se algumas me perguntam, eu indico. Porém, o ideal é fazer o seguinte. Um dia eu uso o meu produto profissional. Se eu lavo a cabeça, vamos falar, duas vezes, três vezes por semana, eu escolho um sem sal. Aí, hoje eu lavo com o profissional. Aí, depois, na mesma semana, eu lavo com o sem sal. Na outra semana, eu vou lavar com o profissional e vou usar o neutro. Por quê? Por que fazer isso? Para o cabelo não acostumar. Não é que acostumar, neutralizar. Por exemplo, eu usei o sem sal, porque ele tem um pouco de sal, então ele vai fazer uma limpeza. Mas, na semana seguinte, eu uso o neutro, que ele não tem sulfato e aí ele iguala. Então, eu vou estar sempre com o cabelo muito bonito. Quando vocês fizerem a próxima compra, não sei se vai durar 20 dias ou um mês, eu não sei. Vai depender da frequência que vocês lavam os cabelos. O que vai acontecer? Vocês compram, assim, no caso, um sem sulfato e um para o cabelo seco ou para o cabelo oleoso. Vocês vão fazendo esse jogo de cintura. Porque aí vocês vão ter sempre o cabelo bonito. Não usem, como eu falei, o antirresíduo. Mas, pode usar um neutro, um infantil, tá? Porque é aquela coisa. O ideal é assim. Se eles não fizerem muito bom, coisa boa para o cabelo, não estragando, já está no lucro. Porque aí vocês tendo uma linha profissional, aí o cabelo vai ficar sempre bonito. Porque se vocês usarem só o profissional, o que vai acontecer? Além de ficar muito caro, porque os produtos são caros, tudo na área de beleza é muito caro. Mas é necessário. Se vocês ficarem só na linha profissional, o cabelo, por exemplo, na época que estiver um pouco mais seco, um pouco oleoso, já vai ficar mais pesado. Então, aí vocês é que vão sentir o que o cabelo está pedindo. Por conta do estresse hormonal, se eu estiver muito estressada, meu cabelo vai ficar mais oleoso. Isso acontece, tá? E aí tem que ficar de olho para não dar ceborréia. Porque se eu estou notando que o meu couro cabeludo está ficando oleoso, oleoso, muito oleoso, aí começa a dar uma caspa, toma cuidado para não dar ceborréia, porque a ceborréia pode provocar a queda do cabelo. Então, às vezes, o cabelo começa a cair e a gente acha que é uma progressiva, acha que é um reflexo. Puxa, eu estou fazendo tudo direitinho, eu faço uma cauterização, eu faço uma hidratação, meu cabelo está quebrando, está caindo. Mas imagina só, eu estou usando o shampoo errado. O cabelo já está fragilizado e eu fico lavando o shampoo só com sulfato, sulfato. Aquele mesmo shampoo, o cabelo vai ficando fragilizado. E o condicionador também, eu digo que vocês têm que usar só nas pontas. Só nas pontas. Nem o cabelo cacheado eu aconselho a colocar na raiz. Porque pode entupir os poros e dar ceborréia, provocar uma queda. Não é legal, porque o cabelo, até quatro dedos da raiz, ele é bem hidratado. Depois, daqui para baixo, nem pensar. Então, tem que colocar creme só aqui embaixo. Só aqui embaixo. Ah, outra coisa importante também. Antes de fazer uma chapinha, antes de fazer uma escova, tem um secador, aí eu quero ajeitar em casa. Coloca um protetor. Protetor térmico, para o cabelo não fritar. E outra coisa, tem gente que coloca óleo e faz a chapinha. Não é assim, tá? Procura que existem produtos bons e baratos. Você fala assim, ah, eu gosto de fazer uma chapinha. Pode fazer. Mas não esquenta muito a chapinha, tá? Faz ela assim, nem quente, nem muito fria. E passa um protetor. Aí não tem problema. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E se vocês gostaram, dá um ok lá. E se inscreva no meu canal, tá? Tiver alguma dúvida de algum produto, pode falar que eu vou ter o maior prazer, tá? Beijinho. Tchau. Tchau. Obrigado.